E a colheita da safra 17-18 de soja do Brasil, que tem tudo para ser grandiosa, segue avançando pelo país. No estado do Mato Grosso, mesmo com o verão tão chuvoso, as atividades se encontram agora em um ritmo bem parecido com as safras anteriores, com exceção da safra passada, que teve um clima excepcional e tudo correu muito bem. Ainda assim, a média do ritmo se encontra paralelo em relação à dos últimos anos. A gente traz os números recentes do IMEA, então o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que mostra exatamente o caminhar das atividades no campo. Veja que até o dia 2 de março, a área plantada com soja no Mato Grosso já tinha sido colhida em 70,8% de toda a extensão. Nessa mesma época do ano passado, a colheita da temporada 16-17 estava um pouco à frente, em 78,4%. Mas na média dos últimos 5 anos, a colheita atingia 71,2%, mostrando, portanto, que as atividades hoje em dia caminham normalmente. As produtividades médias esperadas para este ciclo são positivas no estado do Mato Grosso. Por enquanto, o IMEA projeta que cada hectare plantado com a safra do grão no estado renda 54,78 sacas de soja. Com isso, a produção segue estimada em 30,970,000 toneladas. Os números da safra de soja para o estado Mato Grossense são bastante positivos em relação aos números. Uma situação que começa a preocupar, no entanto, tem a ver com a qualidade da soja. Uma vez que choveu muito nas últimas semanas, o excesso de umidade elevou o nível de umidade do grão da soja, o que é uma situação ruim para o produtor que vai comercializar o seu produto. A gente quer saber, então, mais informações sobre o clima. Vamos falar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Se o clima no estado do Mato Grosso deve continuar muito chuvoso, para saber como que essa soja que está pronta para ser colhida pode ser impactada ou não. Olá, Juliana. Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Ao longo das últimas semanas, as chuvas mais fortes na parte central do Brasil conseguiram aumentar bastante a disponibilidade hídrica do solo. Por alguns momentos, os índices passaram até de 90%. Dessa vez, a umidade do solo agora começou a diminuir. Isso porque as chuvas na parte central também tiveram períodos de diminuição de intensidade. Dessa vez, os índices agora, no estado do Mato Grosso, estão em torno de 80% na maior parte do estado. Então, a condição começou a melhorar, principalmente para os produtores de soja, que estão avançando com as atividades de colheita. Isso devido à diminuição também de umidade no solo. Nos próximos dias, tem previsão de chuva na região. As pancadas de chuva não devem ser tão intensas e de maneira abrangentes. Apenas as áreas mais ao norte e também no leste do estado do Mato Grosso é que devem ter pancadas um pouco mais significativas. O volume de água fica em torno de 50 até 70 milímetros, mas são pancadas ainda que de forte intensidade, mas não devem ser aquela chuva persistente. Nas áreas mais ao sul do Mato Grosso, chuva mais fraca. O volume de água aqui nas áreas mais ao sul não passa de 30 milímetros em 5 dias até pelo menos o dia 10 de março. No decorrer da segunda semana, entre os dias 11 e 15, é que a chuva vai ganhar mais intensidade na região. Isso porque um novo corredor de umidade vai intensificar as pancadas de chuva e vai provocar chuvas fortes. Principalmente aqui nas áreas mais ao norte do Mato Grosso, previsão de acumulados elevados de até 100 milímetros e risco também para temporais. Diferente dessa situação, ainda segue as áreas mais ao sul do Mato Grosso, onde as pancadas devem persistir, mas de maneira mais fraca e também com menor volume. Ao longo da terceira e última semana, entre os dias 16 até o dia 20 de março, as chuvas mais fortes agora no estado do Mato Grosso começam a perder intensidade. Então agora já não tem previsão de chuva volumosa e também com acumulados bastante expressivos. Dessa vez o acumulado fica em torno de 50 milímetros do centro até o norte do estado, nas áreas mais ao sul, é que as pancadas ainda devem persistir, mas com menor volume. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva forte, retornando para as áreas produtoras de soja do Mato Grosso, as atividades de campo podem ainda ser interrompidas e também paralisadas devido ao excesso de chuva na região. Tchau, tchau.